Que do trono do Altíssimo emane graça e paz para toda a tua vida, hoje, sábado, dia 25 de dezembro, Natal, nós vamos, mais uma vez, em perseverança, orar em favor da sua vida. E como nosso Senhor Jesus ensinou, Ele diz o dever de orar sempre e nunca esmurecermos, nós nunca devemos perder a força, nunca devemos quebrar a nossa disciplina, a nossa rotina espiritual. Há pessoas que elas dizem assim, mas eu não estou com vontade de fazer isso, eu não estou com vontade de fazer aquilo, eu não estou com vontade de fazer assim, assado, hoje eu não estou com vontade de orar, mesmo assim, mesmo sem a vontade, ore, busque e faça aquilo que tem que ser feito. Porque a somatória dessas atitudes, lá na frente, vão trazer um grande resultado. E o mal espiritual, Ele quer que nós venhamos desanimar. E você deve ser constante na sua fé. Ah, mas eu orei ontem. Vamos orar hoje de novo. Assim como todos os dias, você se alimenta, você almoça, você janta, você toma o seu banho, todos os dias você faz. É a manutenção do seu corpo, do seu organismo. A oração é um alimento espiritual, é aquilo que renova a nossa fé. Então faça, faça o que tem que ser feito, porque isso vai trazer bênçãos sobre a sua vida. E agora sim, nós vamos orar em seu favor. Eu já tenho aqui o copo com água preparado. E vamos determinar bênçãos e unção de Deus na sua vida. E eu quero profetizar que todas as promessas, tudo que Deus tem prometido, vai se cumprir na sua vida. Não há amarras espirituais que Deus não desate. Não há porta fechada que Deus não possa abrir. Para Deus está escrito, não haverá impossíveis. Não há na sua vida e na vida de ninguém, aquilo que Deus não possa solucionar. Não existe para Deus problema ou situação que seja impossível. problema que para Deus seja insolúvel. Se há problema, há resposta em Deus. Aonde há um problema, há uma resposta em Deus. Ele pode todas as coisas. E ele disse, tudo é possível ao que crê. E porque nós cremos, você vai ver o impossível, o sobrenatural se movendo na direção da sua vida. Eu creio nisso de todo o meu coração. E sei que esta oração, ela não chega até a sua vida à toa. Mas que Deus, ele preparou esse momento. E ele vai usar esta oração para abençoar a sua vida. Então, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai. Ó meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Nessa data especial para muitos que creem no teu nome, Senhor. Nós oramos, Pai, mais uma vez. E aqui na tua presença, em oração, te pedimos. Senhor, toca nesta casa, nesta família. Toca nos caminhos, meu Pai. Toca na saúde, Senhor. Toca na vida profissional, financeira. O Senhor é o Deus das maravilhas, dos impossíveis. O Deus que abre todas as portas. O Deus que cura, que liberta. O Deus que tomou sobre si, naquela cruz do Calvário, as infernidades. Está escrito, meu Deus, certamente. Ele tomou sobre si as dores, as maldições. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, fomos sarados, meu Pai. Meu Deus, toca e remova deste corpo toda dor, toda e qualquer enfermidade, meu Pai. Esta pessoa que tem sofrido com esta doença. Que tem gastado o que tem e o que não tem, meu Deus, buscando a cura sem sucesso. Então toca, meu Pai. Vai além da medicina, além, meu Pai, dos remédios, dos medicamentos, dos tratamentos convencionais. E opera o teu milagre, meu Deus, no corpo, nos ossos, na carne, nos nervos, na pele, em cada órgão desta pessoa. E remova, meu Deus, esse tumor. Remova, meu Deus, o nódulo, o cisto. Essa dor constante na cabeça, meu Pai. Na coluna, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, repreenda este mal que tem na sua raiz uma origem espiritual, meu Pai. Essa pessoa que tem sido praguejada, invejada. Esta pessoa que há um mal espiritual sendo feito para que tudo dê errado na vida dela. Essa pessoa que é vítima, meu Pai, de uma obra de macumbaria, de feitiçaria, de invejas. Essa pessoa que tem, meu Pai, sobre a vida dela uma palavra rogada de maldição. Seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus, toda dívida, toda miséria, toda amarração, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, saia desta vida, saia dos caminhos. Ó, meu Deus, se esse mal, ele tem insistido em permanecer, nós aqui perseveramos em oração, Pai. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que a Tua luz, que o poder do Senhor, meu Pai, alcance essa vida agora. E ela seja abençoada. Receba prosperidade, receba portas abertas, receba de Deus o livramento. Receba o poder desse Deus na sua vida, nos seus caminhos. É o que nós determinamos, meu Pai. Faz a Tua obra e que esta casa, esta família seja abençoada, Pai. Esse casamento restaurado, a vida sentimental abençoada, restaurada. Portas abertas, saúde, vigor, meu Pai, direção, inspiração, força para que esta pessoa faça aquilo que tem que ser feito. Em nome do Senhor Jesus e que estas águas, meu Pai, sejam ungidas, sejam consagradas pelo poder do Espírito Santo. E quando bebermos, Pai, destas águas, seja um são do Senhor, seja um santo remédio, estas águas. Seja, meu Deus, o remédio infalível para curar o corpo, a alma e o espírito desta pessoa. Diga graças a Deus. Amém. Bebamos juntos. Lave a sua mão com um pouco da água, como nós sempre fazemos, seu rosto, sua cabeça, toca no seu corpo, onde você sentir a dores, toca, determina. Lave o local da ferida, do inchaço, lance na sua coluna, nos joelhos, porque esta água é o poder de Deus. E eu creio nisso de todo o coração. À meia-noite, nós voltamos com o nosso clamor, com a nossa oração. E eu sei que Deus já preparou grandes coisas para a nossa vida. Para a tua, para a minha, para a de todos nós que buscamos a Ele. Tá bom, gente? Deixe o seu gostei para que esta oração seja indicada para outras pessoas. E se você puder, e eu creio que pode, compartilhe essa oração com aqueles que você ama, com aqueles que você deseja o bem. E eles serão abençoados. E você também, por falar do nome de Cristo. E se você não está inscrito ainda aqui no canal da oração, é só você se inscrever. Aqui embaixo, do lado direito do vídeo, você vai ver em vermelho, inscrever-se. É só você clicar, vai aparecer o sininho, você clica novamente, vão abrir três abas. E a primeira está escrita todas. Aí você clica. É totalmente gratuito. E quando você se faz inscrito aqui, você já sabe. Você se coloca debaixo da nossa cobertura espiritual. E todos os dias a sua vida vai estar sendo apresentada a Deus através das orações. E não importa a sua religião, nem a denominação. Porque esse canal não fala de igrejas, não fala de religião. Nós oramos a Deus pelo nome de Jesus e cremos na Bíblia como a palavra de Deus. É isso que você precisa para ser abençoado. Religião não salva. Placa de igreja não salva. O que salva é a fé e o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e até meia-noite.